Salvações e paz a todos, shalom leculam, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist denominada Filosofia, Espiritualidade e Religião, Teologia, Eubiose, Teosofia, Gnosticismo, Esoterismo e Ecumenismo, entre outros temas associados e relacionados. Nesta sessão em particular estaremos apresentando o livro intitulado Comunicando-se com o Arcângel Uriel para a Transformação e Tranquilidade. Este livro é chancelado e editado pela prestigiadíssima editora Madras, editora Madras, cujo escritório-sede está localizado na cidade de São Paulo, São Paulo, Brasil. Livro de autoria do Dr. Richard Webster, publicado aqui no Brasil em 2013 pela prestigiada Madras, editora limitada, com tradução da Dra. Carolina Furukawa, aqui está a revisão da Dra. Arlete Genari, Dra. Neuza Aparecida Rosa Alves, Dra. Liliane Fernanda Pedroso, produção e capa, equipe técnica Madras e editor Dr. Wagner Veneziani Costa. Aqui está o livro publicado pelo Dr. Richard Webster, fora publicado em 2005 nos Estados Unidos, da América, intitulado Comunicating with the Archangel Uriel for Transformation and Tranquility. Aqui está Richard Webster, 2005 e 2013 pela Madras, editora limitada, aqui comunicando-se com o Arcanjo Uriel para a Transformação e Tranquilidade, com tradução da Dra. Carolina Furukawa, Richard Webster, editora Madras, São Paulo, São Paulo, Brasil. Um excelentíssimo livro, em breve estaremos apresentando outros importantes conteúdos. Muito obrigado a todos. Obrigado.